Abertura Não tem nada Eu não confio mais em ninguém Daqui de trem Já tenho Estrada demais História demais Sou o veio Val Que todo mundo conhece E me tem na consideração Já chamei de mano o Meneguet O Promessinha O Luz Vermelha O Rizinho Os Sete Dedos História demais Tem muito mais nada que o Menegê Em respeito Só que eu não estou cagado Que eu só estou cansado Que eu perdi a confiança Estou velho demais Para confiar nas coisas Nas palavras Nos dito E nos desdito Não tem mais mano não Não tem mais amigo não Amigo preso Eu não quero Para quê? Não tem serventia Vivo eu com as minhas histórias E está bom demais Não tem mais idade para palavró E jogar do fora Conversar mole de malandro Desesperançado Vivo eu com as minhas memórias E está bom demais Já com minha própria merda Lambei dos dedos e os peixes Os homens pensavam que eu estava variando as ideias E me tiraram de novo De trem daquela solitária suja 120 dias sem saber ser na guia 120 noites sem saber ser na noite Eu nem comia de pressa Se não assainhava as baratas E fingi de louco Só me fingi Eu não estou louco Eu estou louco Enferrujado Sou o velho Valdomiro Enferrujado Não Eu não estou louco Quem me dera Louco era meu pai Largou eu e a mãe E se entregou ao Lealdarado Mulher Desgraça a vida do outro Fui morando com o ternaval Com doze mulher da vida Um sobradinho De três andares Na lâmina da crédito Eu vi as vidas dela como era Bettina acabou comigo Que eu casei com a Bettina Não é tudo que pode contar pra mulher não Por mais que a gente gostar dela Casamento não é confessionário não Não é nada É um louco Vagio Bettina cismou que eu estava de olho comprido Na morena cinta Um rebolado de parafeira Eu era respeitador Não ia me meter com a morena cinta Ainda mais que o baiano do marido dela Tinha peixeira Ordinário sem vergonha não era Mas a Bettina cismou que eu era O estrupício Não sossegou enquanto não provou que eu era Quando a morena cinta passou Rebolando Um rebolado de parafeira Bettina só chegou por trás E foi botando a mão nos meus documentos Pra sentir a temperatura da coisa A madureza de dar gosto Que veio o pau Já foi pintudo na vida Ou se foi O que eu era? T Tem ou meio Pois não Vitor O sui Perafin O que security O que battlefield Mas o pixel O que droga O queération